Na capital, o primeiro encontro democrático do PSD contou com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab que expressou, além das prioridades do partido, as articulações para as eleições de 2020 A ideia é o partido fazer encontros como esse em todos os estados brasileiros em conjunto com a Fundação Espaço Democrático, que é a fundação de estudos do PSD Muito feliz estar aqui no Piauí, onde o PSD se consolida, o PSD cresce e o PSD se prepara para as eleições municipais do ano que vem O importante é que tenhamos uma mensagem única, que possamos ao longo dos próximos meses trazer para a legenda boas candidaturas para prefeito, para vice-prefeito, para vereadores E com isso, cumprir nosso compromisso com a sociedade brasileira de estar ao lado das mudanças que todos vêm com tanta expectativa Durante o evento, o partido recebeu a filiação de várias lideranças políticas com a meta de fortalecer a sigla 15 prefeitos, vários vice-prefeitos, suplentes de deputado, vereadora Sida, que foi eleito e de um partido que não atingiu a cláusula de barreira Estamos esperando um momento próprio que a lei permite para, via também deputado estadual, quem sabe federal e muitos outros vereadores do Piauí A nossa alegria é muito grande nesse momento e a certeza de que o PSD vai ajudar muito o Estado do Piauí E vai ajudar muito a capital através desses líderes que estão ingressando hoje na sigla Eu vim ao PSD para contribuir com o PSD no que for preciso Eu sou muito partidária e por conta disso nós vamos estar contribuindo da melhor forma possível com a esportiva O deputado estadual Georgiano Neto conta com o apoio do PSD e afirma estar à disposição do partido para a candidatura de prefeito nas eleições de 2020 Esse ano de 2019 é um ano da gente trabalhar, de mostrar resultados, de dar continuidade a um trabalho que nós temos feito como deputado estadual aqui na Assembleia E no ano de 2020 avaliar essa questão de uma candidatura própria do partido O PSD foi protagonista nas eleições de Teresina, nas eleições de 2012 e 2016 E em 2020 não vai ser diferente, vai continuar sendo protagonista e nós trabalharemos uma candidatura própria do partido